A ação identificou 60 crianças e adolescentes em trabalho infantil em feiras livres de quatro bairros da capital. De acordo com o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, Alexandre Alvarenga, o Ministério já tem ações ajuizadas em outros municípios contra o trabalho infantil. Neste sentido, o município de Aracaju já tem uma ação movida pelo órgão desde 2012. Essa ação no município já foi condenada junto com a ISUB e se encontra em fase de execução. Inclusive já foram pagos pelo município centenas de milhares de reais a título não só de indenização por dano moral coletivo, como por multa pelo descumprimento das obrigações que estão no título executivo judicial. Durante a fiscalização também foi realizado um levantamento para os procedimentos e inserção dos adolescentes em programas de aprendizagem profissional. Os dados farão parte de um relatório que será encaminhado ao Ministério Público do Trabalho Estadual para a adoção das respectivas medidas judiciais. É muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização, levando esses menores para a aprendizagem profissional, para que eles saiam de atividades que sejam prejudiciais e nocivas ao seu desenvolvimento, seja psíquico, social ou mesmo físico. E aí levando para as possibilidades que a lei traz, para que ele possa de fato aprender um ofício e trabalhar sem comprometer seus estudos e seu desenvolvimento. Música Música